A droga conhecida como super maconha foi apreendida em uma fiscalização de rotina da Polícia Rodoviária Federal de Rondonópolis em um ônibus que fazia a linha Cuiabá a Brasília. Durante a abordagem foram encontrados 10 tabletes de skunk na bagagem de um dos passageiros. O homem foi preso e encaminhado à Polícia Civil do município. Esta ação reforça o compromisso da PRF em combater o tráfico de drogas e garantir a segurança nas rodovias brasileiras.